Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre comida, uma coisa que eu adoro, me preocupo muito, às vezes nem tanto, mas quero falar com você que tem curiosidade de saber quais alimentos ajudam realmente na saúde do seu cabelo. Isso é importante saber. Se você ficou curioso, quer saber mais, se você tá fazendo tudo certinho, se você tá comendo coisas que são boas pro seu cabelo, assiste comigo esse vídeo. Vem! Vamos lá. Falando em alimentos, tudo começa a pensar que a saúde do cabelo é sempre de dentro pra fora. O cabelo bonito é um reflexo de uma saúde, de uma vida saudável. Sim, às vezes o cabelo não tá legal, tá opaco, sem vida e não necessariamente é o fato de você não fazer hidratação só, porque às vezes você faz até demais. Às vezes é o fato de você não se alimentar bem, ou você não pensar e não saber que aquele alimento que você não consome, ou que você não gosta muito, é um alimento que faz bem pro seu cabelo. Então, é importante saber e pensar que sim, todo cuidado vem não só de fora pra dentro, mas sim de dentro pra fora. Essa alimentação é importante pra ajudar o seu cabelo ficar saudável. Eu vou falar sobre algumas, alguns alimentos que de alguma forma, como se a gente dissesse aqui sobre algumas vitaminas que são importantes pro cabelo. Isso já responde uma pergunta de uma cliente, de uma cliente não, de uma seguidora aqui do canal, que falou, me perguntou sobre queda de cabelo por falta de vitamina. Ela vai saber quem é? Vou colocar aqui a pergunta dela. Ela me fez essa pergunta e eu achei muito interessante, que tem muito a ver com essa lista de alimentos que ajudam na saúde do cabelo. Vamos começar por partes, eu vou listar esses produtos pra vocês e vocês vão entender o quanto é importante e faz diferença sim na alimentação. Eu vou citar aqui, acho que seis alimentos que são muito importantes, seis vitaminas, alimentos que tem essas vitaminas que são muito importantes pra saúde do seu cabelo. Eu quero que vocês entendam que a grande parte do cabelo, que no caso é feito de queratina, provém de uma coisa que é muito importante na alimentação, que são as proteínas. Sim, as proteínas seria o nosso primeiro, que quando a gente fala em proteína, a gente tá falando do ferro, entende? A gente tá falando aqui também da biotina, então assim, aí já cai pra dois tipos de alimentos importantes aqui, que a proteína traz, que é a biotina, que tem na proteína do ovo, por exemplo. O ferro que tem na carne, é importante também usar. Mais uma, vamos lá, terceiro alimento importante, ômega 3, que é importante demais pro cabelo, pra saúde do cabelo, no sentido do brilho principalmente. Ômega 3 faz muita, muita diferença se você não come peixe, por exemplo, óleo de peixe funciona muito, tem muito de ômega 3, vem do peixe, o ômega 3, às vezes o 6 também. Isso é muito importante também pro brilho do cabelo. O que mais? O que mais? Vitamina C também é muito bom, e lógico que vocês já sabem de onde vem a vitamina C. É importante consumir vitamina C pra saúde do cabelo também, fortifica o cabelo muito, muito, muito. Semente de girassol, é muito importante. Abóbora é muito importante, que tem o zinco. Gente, é muito importante o zinco pro cabelo. O zinco faz esse link, assim, de absorver as vitaminas, e isso faz muita diferença também pra queda até do cabelo. Tem muito suplemento de vitamínico pra cabelo, que tem, que é complementado com o zinco, pra poder dar mais força, sabe? Então o zinco é importante. E outra coisa que é muito importante é o colágeno. O colágeno, ele vem de várias formas. Tem muita gente que consome o colágeno hidrolisado e tal, e tem várias formas. Tem até bala de colágeno, então assim. E você pode comer também o colágeno em outras formas, como gelatina, como... Quem gosta, né? De mocotó, tutano de boi, é muito bom. É colágeno puro. Mas esses alimentos são muito, muito importantes na saúde do seu cabelo. Então assim, levar em consideração que outra coisa importante, não só pra saúde do seu cabelo e couro cabeludo, é a água. Consumir água, muita água. Ter tudo hidratado. Aí às vezes você reclama, meu cabelo é desidratado. Gente, você não bebe água, então como que você quer um cabelo hidratado, sabe? Não é só hidratar o cabelo com máscara que vai fazer esse resultado de hidratação no seu cabelo. Às vezes você tá menos... bebendo menos água, menos hidratada. E como que você quer um cabelo hidratado? Ai, eu passo isso, eu faço aquilo, faço aquilo outro, meu cabelo não fica nunca hidratado. Experimenta tomar mais água. Água não é refrigerante, tá? Água é água. Água não é suco. Água é água. Certo? Então é isso. Essas são as minhas dicas muito, muito, muito importantes pra um cabelo saudável. Sim, uma alimentação saudável resulta também num cabelo saudável, numa pele melhor. E isso pode ajudar muita gente aí com queda de cabelo. Certo? Gente, eu quero agradecer vocês por esse empenho aqui no canal. Muitíssimo obrigado. O canal vem crescendo a cada dia. Eu não me canso de agradecer. Porque assim, eu tô muito, muito feliz com isso. E muito feliz mesmo. Outra coisa, eu quero pedir pra vocês também não deixar de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram. Principalmente porque lá no Stories eu coloco muita coisa que tá rolando. Falo muita coisa de beleza, de outras coisas, de pele, de maquiagem também. Várias dicas rolam por lá e é muito legal também. E o que mais que eu quero falar pra vocês? Ah, se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever no canal. Se você gosta de vídeo de cabelo, me faz saber. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Isso ajuda muito. E me fala um pouco sobre a alimentação de vocês. Eu quero saber se vocês estão fazendo isso certinho. Se você se identificou com essa questão. Tipo, ah, eu não como isso direito. E realmente, meu cabelo fica sempre opaco, sem brilho. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece também de ativar o sininho, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.